Que saudade em Ziegler, grande momento, linha de geek na área, e aí galera, tudo beleza? Depois do trailer de Branca de Neve, que está quase chegando em um milhão de dislikes, Deadpool bateu bilhão, e a Branca de Neve vai bater milhão em dislikes, A Rachel Ziegler, que não fica quieta e não percebe que ela tem uma voz que ecoa negativamente e trabalha contra o seu próprio filme, ela simplesmente vai até o Twitter e faz uma declaração pró-Palestina. Cada um tem a liberdade de falar o que quiser. Isso daqui na linhagem geek é uma das premissas, você pode falar o que você quiser, é importante você se posicionar, se você quiser, ok. Só que você tem que pensar também nas consequências. Se você é um canal no YouTube que se posiciona igual o nosso, antilacrate, ok, a nossa audiência está consciente disso. Agora, se você é uma pessoa que quer atingir todas as camadas independente do seu viés político, você tem que pensar muito no que você fala. E parece que a dona Rachel Ziegler, ela é mal assessorada, ninguém chega pra ela igual o seu Madruga e faz assim, ó. Ninguém. E aí ela vai dar uma dessa, pra contribuir negativamente pro seu próprio filme, Branca de Neve Feia. Eu acho que o marketing dos filmes, eles vão começar a repensar, porque a lacrada, a lacrada já foi, a lacrate, ela já deu, né, já deu. Deixa eu ver, eu tô com a camisa ao contrário, não, é assim mesmo, né, é que eu tive a impressão, que eu tô emagrecendo também, então... Porque é o seguinte, galera, quem destruiu essa Branca de Neve, claro, foram os que tiveram que, os que idealizaram isso. Não, vamos fazer uma Branca de Neve lacrate, coloca a Rachel Ziegler que adora a pauta, e aí deixa ela livre. Só que ela também, deram uma liberdade pra ela, que destruiu o filme. Daí ela fala, não, essa Branca de Neve é outra coisa, não é aquele velho, antigo chato. Não vai ter príncipe, vai ser, agora a Branca de Neve vai ser líder, né, todas as pautas lacrate e progressistas. Então isso contribui porque ninguém aguenta mais, a gente, a gente, eu me incluo, a gente quer ir no cinema e ver um filme, um entretenimento. Eu não quero ver proselitismo político, eu não quero ver alguém com uma bandeira lá de nenhum lado. Eu quero ver uma boa história, criatividade, boas atuações, uma técnica muito legal, inovação. Eu não quero ver, pô, senão você vem aqui no celular, você digita Greta, aí você vê o discurso da Greta, porque é a mesma coisa. Agora, isso aí, já tá muito claro que tá dando prejuízo. E eu acho que os estúdios vão começar a mexer os pauzinhos. O Gabriel falou uma coisa da questão de você sustentar a tua gracinha, que é o que o Morgado fala, sustenta a sua gracinha. O que que é isso? É você sustentar o que você fala. Se você vai falar, não, eu vou dar a sua opinião aqui. Beleza, então, assume. Assume o que você vai falar. Porque hoje, com toda essa papagaiada de lacrate, tem uma boa parte da internet que quer saber. Falando assim, não, eu quero saber qual é dessa pessoa. Entendeu? Porque a maioria se faz, né? Porque você nunca vai ver ninguém de direita assim, ó. Fazer o comercial, tá? Claro. Não. Porque é uma escolha. Porque se você escolhe ficar no espectro conservador, 98% das marcas você não vai ter no seu canal. De patrocínio, de anúncio. Porque tem uma patota só pra isso. Você pode ver aí, se você assiste aí no pouquinho de TV aberta. Quais são os merchants que personalidades ligadas ao conservadorismo à direita ou liberal fazem? Tem. Agora, se eu perguntar do outro espectro, são todos. Então, e essa é a escolha. A escolha de você ser autêntico ou você preferir utilizar como negócio. Que também aí vai da consciência de qualquer um. Mas nós, a gente gosta de estar bem com a nossa consciência. Então, a gente faz, a gente fala exatamente o que a gente conversa nos bastidores. Não tem personagem aqui. Mas é uma coisa muito lucrativa. E tem também aquela turma que... Né? É. É. Eu não sou de esquerda, não sou de direita. Eu fico aqui, em cima, vendo como é que funciona todo o radicalismo dos dois lados. Existe esse ser superior. Então, você tem que abdicar. Ou também, aí vindo pra pauta da Branca de Neve, você fala tudo o que você quer e prejudica o seu negócio. Você fica bem com a marca, mas você não tem público. Que é o caso da Branca de Neve aqui. O público que quer assistir essa Branca de Neve é o público da Disney. Da antiga Disney. Que ainda estão todos vivos. A maioria. Tá tudo vivo. Lembram como é que é o clássico. Mas aí, você escolhe a pauta política e perde o público. Ou, às vezes, você tem o público e não tem os anúncios. São escolhas. Vamos repercutir, então, as falas de Rachel Ziegler no seu Twitter. Mas, primeiro, se inscreva no canal. Se você for novo, dê seu like, ative seu sininho e dê um pulo na loja da linhagem. Todas as camisetas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com.br. E agora, eu quero perguntar pra você o que você está fazendo para acrescentar grana no seu orçamento mensal. O seu patrão, ele não vai te dar aumento. E você está longe de uma promoção e a gente está chegando no final do ano e está chegando o Natal. Sim, aquele momento em que, se você não gasta o seu décimo terceiro, você vai gastar o seu cheque especial. Tom Dimas, grande parceiro do canal e agora patrocinador. Ele desenvolveu várias técnicas que ajudam você a ganhar dinheiro na internet. Inúmeros inscritos aqui da linhagem Geek já estão aplicando os métodos do Tom Dimas e fazendo dinheiro. Até mesmo vivendo disso. Faça o seguinte, no primeiro comentário fixado ou no link na descrição, você tem o WhatsApp direto do Tom Dimas. Chama ele, ele vai liberar pra você os minicursos gratuitos. Assista. Se fizer sentido pra você e se você realmente estiver precisando, chama o Tom Dimas, ele vai te ajudar. Vamos lá, galera. A atriz Rachel Ziegler declarou seu apoio a uma Palestina livre nesta semana enquanto promovia seu novo filme remake live action de Branca de Neve. Agora veja que incrível, você tá promovendo o seu filme Branca de Neve e aí você fala Palestina livre. O que tem a ver você se meter na treta de Israel com o Hamas? Aí é claro que a gente tem que deixar muito, muito óbvio as coisas. Não, tem um detalhe. A Galgadou é israelense ainda. Exato. A Galgadou é israelense. Beleza? E aqui é a narrativa. Aqui é a narrativa, ok? Porque eles criaram que a guerra é Israel contra a Palestina. Não, é Israel contra o Hamas, que também toma de assalto e de sequestro os palestinos. Então se você tá a favor da Palestina, você tem que tá contra o Hamas. E aí é a favor de Israel, porque Israel quer eliminar o Hamas. Porque no mandamento do Hamas, o primeiro mandamento é a exclusão de todos, exclusão, né? O assassinato de todos os judeus. Extermínio. Extermínio de todos os judeus. Então peraí. Então é aquela narrativa de Twitter, meu. Você vê aquele militante. Olha, você vê... O negócio mais impressionante dos últimos tempos no Twitter é o militante com o símbolo do comunismo e a bandeirinha da Palestina do lado. Uma coisa... É que é normal isso deles, né? É igual quem vota ou quem gosta ou é associado ao Partido Socialismo e Liberdade. As duas coisas não tem. Tem que escolher uma. É igual essa. Não tem nenhum lugar no mundo que tenha os dois. Ou é um ou é outro. É a mesma coisa. Eles conseguem juntar uns negócios que se você colocasse num território, contava até cinco. Que o show ia começar. Então, assim, é aquela narrativa esquerdista, chata, agora que a gente tá cansado de ver, principalmente aqui. Aqui em São Paulo teve manifestação. Pro Ramaz. Teve. Pro Ramaz. Galera de verde. É, galera andando na rua. Enfim. Mas beleza. Aí o extremista é o outro que critica isso. Mas uma atriz de Hollywood que tá fazendo um filme infantil da Disney, entrar nisso aqui, cara. Cara, qual é o objetivo? Não é... Poderia até estar do lado de Israel. Entendeu? Que não faria o menor sentido de propaganda pensando na questão de marketing. É, deixou... Acho que ela voltou, hein? A sigla voltou pro jogo. Vamos continuar, então, a matéria, galera. Três dias depois que o trailer de Branca de Neve foi lançado, acumulando mais de seis milhões de visualizações no YouTube, Zigla tweetou na segunda-feira. Amo todos vocês. Obrigado pelo carinho e pelos 120 milhões de visualizações em nosso trailer em apenas 24 horas. Que turbilhão. Estou no meio dos ensaios para Romeu e Julieta. Puta, não acredita. Ela vai ser a Julieta também? É, brincadeira, né? O que que tá acontecendo com a Julieta, senhoras e senhores? Agora a Rachel Ziegler vai ser isso? Vai ser todas as personagens, assim, históricas que tem beleza? Vai ser a Rachel Ziegler ou vai ser... A... A Zendaya. A Zendaya, né? Igual. Ela continua. Então, agora vou me desligar por agora. Tchau. E em uma postagem separada, ela acrescentou. E sempre lembrem-se, Palestina livre. Que não faz o menor sentido. Nossa, não faz sentido algum. Não, e assim, ela não pensou em nenhum momento na Galgadou, né? É, precisa perguntar agora pra Galgadou se ela também tem a mesma opinião. Talvez até tenha, mas isso aí gera um... Um burburinho ali dentro do filme, né? Essa Galgadou... Se ela quisesse, ela já se manifestaria. Mas também não dá pra saber como é que é a Galgadou, entendeu? Acho que vai ficar no vácuo mesmo. Olha aqui, ó... Pro bem do filme, né? É, a postagem no Twitter atraiu centenas de comentários de apoiadores de Israel que criticaram o tweet. Bem como a traição de Ziegler e a falta de apoio à sua co-estrela. Alguns usuários de mídia social perguntaram a Ziegler se ela teria a audácia de dizer Palestina livre na cara de Galgadou. Enquanto outros criticaram a Walt Disney Company por ter contratado o Ziegler para interpretar a personagem Branca de Neve. Abre aspas. Bom saber que você compartilha a mesma ideologia do homem que tentou matar um judeu em Nova York. Ele gritou Palestina livre quando esfaqueou um judeu. Escreveu um usuário no Twitter em resposta ao tweet de Ziegler. Outro acrescentou Ei, Branca de Neve, deve ser difícil ser ofuscada pela beleza da Mulher Maravilha enquanto é tão mais feia por dentro. Outro usuário disse sarcasticamente Uau, você é realmente uma jogadora de equipe. Que maneira de apoiar sua colega de elenco. Outro comentário. Aspas. A Disney tem uma estratégia de marketing interessante para Branca de Neve. Ela coestrela a israelense Galgadou garantindo que os inimigos de Israel boicotem. E a inimiga de Israel Rachel Ziegler garantindo que os pró-israelenses odeiem assistir. Existe alguma maneira de alienar também os espectadores neutros? Acabou o filme, né? É. Aí, meu filho, aí você tá... Cada hora você piora. Só falta ela entrar, dependendo da eleição dos Estados Unidos, que é agora em novembro, quem ganhar, ela sair e falar assim, olha galera, vai sair um novo trailer da Branca de Neve. E que bom que fulano ganhou. Ou que horror que ele ganhou. É. Assim, é perdendo público a cada fala. É parecido com aqui, né? Abrem a boca aqui e o dólar sobe. Então é melhor ficar, né? Na moita, tranquilo. Teve um aí que falou que o problema do Brasil é o rico. É, lógico. Papai, né? É o mesmo papinho, né? Papai. É o mesmo papinho. Papai falou que o problema do Brasil é o rico. É o mesmo papinho e ainda cai. É. Olha aqui, ó. Galgadou não respondeu diretamente ao tweet de Zigla, mas na terça-feira ela compartilhou em seu story no Instagram uma citação de Martin Luther King Jr. Abre aspas. A escuridão não pode expulsar a escuridão. Só a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. Gadou acrescentou, aspas, só o amor pode realmente mudar o mundo. É, então. Foi uma respostinha filosófica, né? Foi. Não foi. Foi educada, né? É. Foi bem educada, mas se isso continuar, eu acho que eles vão se resolver ali nos bastidores. Acho melhor alguém da Disney aí responsável por esse filme falar, ó galera, Zigla. Vamos ficar quietos. Mas assim, eu já coloco, ó. Tio Gru tá aqui hoje, tá? Pessoalmente. Tio Gru, o negócio é o seguinte. O vídeo é da Rachel Ziegler contra a Galgadou. Esse filme da Branca de Neve vai ser um flop gigantesco. Por tudo que a Rachel Ziegler tá fazendo, por tudo que ela declara e não para. E aí você tem aquele... Você tem... A Disney conseguiu melhorar um pouquinho. A imagem dela pode ser aqui, ó. Mas pelo jeito já tá com saudade da Lacrata e tá mergulhando. Se ela fizer mais umas três investidas, porque o ano que vem é o ano dela falar, porque é o ano que estreia, é o ano de entrevista. É. Se continuar assim, o flop... Eu já garanto, o flop é garantido. Só depende do quanto mais ela falar. Já prepara um dom especial aí, Tio Gru, porque é o seguinte. Um dom de um ano. A Zigla, ela vai falar nas eleições. Ou ela vai afinar. Ela vai falar nas eleições, tenho certeza. Ou ela vai afinar num gerenciamento de crise, tipo, galera, vamos trabalhar pro filme, que isso aí não tá dando bom. Vamos tentar salvar o que deu. Ou ela vai manter aqui a aposta. Muito bom, senhoras e senhores. Lembrando que neste exato momento que este vídeo está sendo gravado, Branca de Neve sofre 899 mil deslikes. Vamos ver quando chegará no milhão. Estaremos aqui pra dividir esse momento incrível com vocês. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um CCC, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.